Música Opa, boa tarde, sexta-feira enfim chegou! Nós estamos ao vivo aqui no Jogo Aberto Regional e lógico, começa sempre a sua participação aqui no nosso programa. Pode enviar comentário, cornetada ou até mesmo a sua pergunta pra gente. Pega o seu celular e envia uma mensagem para o número 72250, aí você começa o seu torpedinho com as letras BV. E pela elite do futebol paulista, a gente acabou de ver aí no Jogo Aberto Nacional a situação do Guaratinguetá, que está cada vez mais crítica. Nessa quinta-feira o Tricolor do Vale, vocês viram, foi goleado pelo Santos por 5 a 0, com direito a 3 gols de Neymar. Tem gente aqui no Sushi que está comemorando, mas a gente não comemora não, viu? Esse resultado deixa a garça cada vez mais próxima do rebaixamento. Vamos ver agora a matéria do lado do Guará. Na Vila Belmiro, Neymar só precisou de 3 minutos para abrir o placar contra o Guaratinguetá. Juan cruzou da esquerda e Borges de cabeça fez o segundo do Santos. Agora o lance mais bonito do jogo. Alá Barcelona! Y rolou de calcanhar para Juan e soltou uma bomba 3 a 0. Xer Cimar derrubou Y na área. Pênalti. Neymar foi para a cobrança. Bola de um lado, goleiro do outro. Com os 4 a 0, o Santos diminuiu o ritmo na etapa final. Mas Neymar queria mais. Ele sofreu o pênalti de Matheus. Com muita categoria, ele mesmo finalizou a goleada. Santos, 5 a 0. Difícil assim ficar para o Guará. Lógico que a gente sabia que era uma pedreira. Antônio Carmo. Sim. 5 a 0, meu companheiro. Tinha que dar uma segurada aí, né? A gente falava, né Andressa, que o Santos era amplamente favorito, que o Guará teria uma dificuldade imensa. E o Santos resolveu jogar. Quando o Neymar está inspirado, dificilmente um adversário no Brasil consegue marcar o craque Santista. Chegou até os 95 gols, já com a camisa do Santos, já passou até o Robinho. O Guará, a gente sabia, teria muitas dificuldades. A sorte do Guará é que todo mundo que está ali embaixo perdeu. Ficou feio. Tomado de 5 a 0, mas ninguém gosta. Segundo tempo, o Jailson salvou o time ali em 3, 4 oportunidades. Senão, poderia ter sido demais. Agora, a gente tem a classificação para botar na tela aí. E o torcedor do Guará tem que ficar muito atento. Domingo, prestigiar o time de qualquer maneira contra a Ponte Preta. Olha ali, ó. Comercial com 8 pontos, já caiu. O Botafogo com 10. O Guará com 11. O 15, Pelasicaba com 11. O Catandu Vence com 13. Ameaçadíssimos aí. Domingo tem 15. O 15, ganhar o comercial, já automaticamente fica rebaixado. E o Guará torce para o comercial tirar pontinhos do 15. O Guará tem que fazer a parte dele. Ganhar da Ponte Preta domingo, 6h30 da tarde, no Dario Rodrigues Leite. Andressa, de qualquer maneira. Um tropeço diante da Ponte Preta, eu acho que vai ser lá o rebaixamento. E aí, já afunda de vez mesmo, né? Porque depois serão mais dois jogos só. Só podemos chegar a 17 pontos. Se não ganhar da Ponte domingo, um abraço. Acho que o Guará dança no campeonato. O derrote ontem tem que ser esquecido o mais rápido possível. Não jogou nada, tomou um passeio do Santos. Perdeu do atual campeão da Libertadores. Não é demérito para ninguém. Poderia ter sido de menos. Mas faz parte aí do aprendizado até. O Guará realmente não está vivendo um bom momento. Não tem um time tão competitivo como a gente esperava que fosse ter novamente. Para disputar o campeonato paulista. E o rebaixamento está muito perto. Muito bem. No domingo também será o grande dia para o São José. Para escapar da zona de rebaixamento. E não depender de nenhum outro resultado. A Águia precisa fazer o dever de casa direitinho. E vencer o Penapolense na última rodada da Série A2 do Paulista. Uma campanha que frustrou muitos torcedores da Águia do Vale. Pedrão colocou aí a águiazinha. Que sonhavam com acesso à elite do futebol paulista. E ó, já vem sonhando faz tempo. Dá uma olhada. Para a Série A2 deste ano, a diretoria do São José havia apostado na chegada do diretor de futebol, Rodrigo Pastana. E também no técnico Edson Só. Mas dentro de campo, o investimento não deu retorno. E a Águia demorou para encontrar o caminho das vitórias. Nas primeiras seis rodadas, foram três empates e três derrotas. Além do pesadelo da zona de rebaixamento. O técnico Edson Só foi o primeiro a ser demitido. Lorival Santos foi anunciado como o novo treinador da equipe joseense. Passaram-se três dias, Lorival e Rodrigo Pastana não estavam mais nos planos da diretoria. Uma possível solução do problema tinha nome e sobrenome. Tarcísio Pugliese. Em sete jogos, o técnico acumulou quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Deixando o São José próximo do G8. Mas a alegria durou pouco. Nas últimas cinco partidas, a Águia perdeu quatro jogos e empatou um. Faltando apenas uma rodada para o fim da primeira fase, o time ocupa a 15ª colocação e está a um ponto do rebaixamento. Neste domingo, às 10 horas da manhã, uma vitória do São José sobre o Penapulense pode garantir a equipe na Série A2 de 2013. Não dá para pensar em outra coisa. Antônio Carmo, eu queria que você fizesse até um balanço agora desse ano do São José, que foi desnecessário, né? Desinútil, né? Começou errado, né, Andressa? Lá atrás, e ontem até o goleiro Helder falava em entrevista à Rádio Cidade aí, em 1120, que a pré-temporada foi muito mal feita. E a gente viu isso mesmo. O Rodrigo Pastano foi um erro da diretoria do São José, que caiu ali meio que no conto do Carlito Arini, tem um rapaz bom aí e tal. Não precisava trazer. E foi o grande erro do São José. A montagem do time foi para ser um time barato e competitivo. Foi um time barato e não competitivo. O Edson só veio, até conversou com a gente no estúdio aqui, e ele sabia das dificuldades que iria enfrentar, sabia que o investimento era bem menor e não conseguiu fazer um time que conseguisse jogar a bola. O time estava muito fraco e não tinha realmente condições de melhorar no campeonato. Com a chegada do Tarcísio e de jogadores, a partir da oitava rodada, o time melhorou. O São José fez pelo menos duas partidas muito boas no Martins Pereira, nas vitórias sobre o Velho Clube e sobre o Aldax. Sobre o Aldax foi a vitória que deixou o torcedor esperançoso, sabendo e achando que o time tinha as condições necessárias para buscar uma classificação. Mas depois, daquele jogo contra o Rio Preto, desandou. Já foi de vez. Está cinco jogos sem ganhar, com quatro derrotas. Será que foi porque tem aquela história que o Tarcísio falou que veio para tirar das zonas de rebaixamento. E até agora não conseguiu ainda, né? Bom, para domingo é o seguinte, tem que jogar, entrar em campo com toda disposição, vai pegar um penapolense que já vem classificado, desfalcado de vários titulares, ir para cima, tentar ganhar o jogo logo no começo, fazer uma blitz lá para tentar fazer pelo menos uns dois gols e ter uma tranquilidade para o segundo tempo. Se vencer, ele escapa do rebaixamento, não depende de mais ninguém. Se empatar ou perder, aí tem que torcer por derrotas. Exar Jesus Cristo, né? Exatamente. É por aí. Transmissão ao vivo da rádio. Domingo, Rádio Cidade, aí, 1120, a nossa antiga Rádio Bandeirantes, a partir das 10 horas da manhã no Martins Pereira, péssimo horário para jogo, 10 da manhã, muito ruim. Mas o torcedor que for ao estádio, o torcedor da arquibancada, pelo menos vai pagar só cinco reais, né? Para ver o time. E o time está contando com o apoio da torcida. Ajudar durante o jogo, depois cobrar, logicamente, se for necessário. Depois do intervalo, tem informações do vôlei de Pindamonhangaba e mais futebol para você. A gente volta já.